Música Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas, muito bom ter sua companhia, audiência e mais um boas novas no ar. Hoje temos também um programa extraordinário, você não pode perder, antes de eu falar quem está aqui conosco, eu vou para a nossa central de semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André? Como é que está a movimentação aí, meu amigo? André, mandar um grande abraço para a nossa querida semeadora Maria Júlia Melo, lá na nossa querida terra Manaus Amazonas, semeadora fiel e ofertando aí mensalmente aqui para boas novas. Um grande abraço, essa missionária semeadora que através da sua oração, da sua contribuição está aí colaborando conosco nesses 25 anos da boas novas para anunciarmos boas novas em todos os lares brasileiros. E também, André, um grande abraço ao Cleide Mar, lá de Teresina, Piauí, nosso querido Nordeste participando conosco aqui também. E os contatos passam aí no vídeo durante todo o programa para os nossos telespectadores participarem, interagirem, orarem, compartilharem a boas novas e também semearem, tá certo? Então eu estou aqui, André, aguardando o povo participar. Tá certo, pastor Ronaldo, um grande abraço. Obrigado a você, todos os semeadores que sustentam a boas novas com a sua fidelidade e generosidade. Deixa eu também apresentar para você um projeto infantil. Nós temos vários, tem o Três Palavrinhas, que as crianças gostam de cantar em casa. Fizemos o Missão Arpa para ensinar a Arpa Cristã, mas também tem um projeto chamado Banda Cross. O intuito é ensinar versículos bíblicos chaves para a criança. Então ela cantando através de uma história, de uma animação infantil, ela vai aprender mais sobre a Palavra de Deus. Veja só. Não foi para isso que criamos a Banda, fazer a diferença na vida dessa galera aí. Cara, que fio na barriga. É um festival, é amanhã. A gente tem que estar com o coração no lugar certo e Deus vai fazer tudo o que tem que ser feito. Um, dois, três, vai! Opa! Que isso? DJ Tempestade? Que cara estranho! Ele vai estar no nosso festival! Tô muito preocupada, Juba. O cargo tá muito estranho. Não sei o que está acontecendo direito. Acho melhor ir para casa e dormir um pouco. Acho que tá na hora de tocar a musiquinha de vocês, né? Vai ser um prazer ver a humilhação de vocês bem de perto. Hoje é o nosso refúgio e fortaleza. Viu, galera? A gente acabou de ver o que vai vencer a música dele. O amor irresistível! Pra mim, ele só tava fazendo tempestade em copo d'água. Ai, mais uma piadinha sem graça do Juba. Seu Cross, tá bom? Já está disponível em todas as plataformas digitais, gratuitamente. Tá no YouTube, NetNow, enfim. Netflix, todos os locais que você precisar. É um filme de uma hora de duração que tem dez músicas que foram tiradas de versículos bíblicos e a referência. Eles cantam o versículo com a referência pra criança, quando cantar, saber que está cantando a própria Bíblia. Vou pro rápido break. Daqui a pouco eu volto. Não sai daí. Olha, uma alegria muito grande também receber mais uma vez ele aqui pra bater um papo agora sobre a sua vida, e da sua carreira também pessoal. Estou falando do pastor e cantor Luiz Arcanjo. Meu querido André. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Prazer todo meu. Bem acompanhado também o Andrezinho. André Matos, que é a gente também do Andrezinho. Tá aqui pra fazer um sonho. Obrigado também, tá André? Eu te agradeço aqui. Deixa eu fazer um contrário. Antes, nesse papo, eu falo, ah, ele nasceu, em vez de começar do início, vou do final. Me fala um pouco dessa experiência de pastor de igreja local. Eu digo isso, eu também iniciei pastorado de igreja local há duas semanas atrás. Então, estamos vendo esse... É muito desafiador. Embora a gente convivesse com igreja e tudo, é outra coisa. Me fala um pouco como é que foi, tá sendo essa experiência. Eu recebi uma... Eu tinha 12 anos quando eu recebi uma palavra nesse sentido, né? Um dia eu... Lá, a minha mãe tinha aquele grupo de oração da igreja. A minha mãe era do ciclo de oração daquela boa e velha Assembleia de Deus. Então, eu tinha medo daquelas irmãs, né? Porque naquela época... Naquela época... Você era uma ponta e vinha para a sua direção? Eita, Jesus! Meu Deus do céu, já era. E o detalhe, não podia... Naquela época, na igreja onde eu congregava, eu não podia jogar bola. Era bem fechado. Irmão, eu jogava bola escondida. Aí eu falei, mano... Somos dois. Um dia eu vou chegar... Aí eu falei, vai que Deus revela isso. Aí eu vou cair endemoniado no meio daquela oração. Eu pensava isso. Eu, com 12 anos, eu pensava isso. Um dia eu estou chegando em casa, irmão, bem tranquilo. Do futebol, o campo era do lado da minha casa. E eu vindo correndo sem camisa, suado. Quando eu entro, igual uma bala na sala, eu não me dei conta. No meio das irmãs. Irmã do céu. Vamos entregar alguma coisa aqui. Irmã Dolores. A irmã, ela já está na glória já há muito tempo. Ela é a que mais Deus usava, assim, né, irmão? Irmã Dolores, dá medo. Já veio... É esse nome. Você imagina, mas não toca. Ela já veio marchando na minha direção. Eita, Jeová. Eita, Jesus. Então, assim... E aí, ao contrário de tudo que eu pensei, na verdade, ela me segurou. Eu tremi, ela liberou uma palavra. E ela disse, olha, Ana, ora por esse menino. Deus vai levantar. Ele vai ser um grande pastor nessa nação. Deus vai levantar. E lá naquela tarde de 86, irmão, eu me lembro disso. Deus já tinha falado, eu vou levar ele a nações. Eu vejo ele diante de multidões em muitos lugares no mundo. E ela já... Então, com 12 anos, eu recebi uma palavra de que eu seria pastor. Engraçado. Eu esqueci dessa palavra. Eu tinha esquecido. Deus me fez lembrar dessa palavra muitos anos depois. E na minha adolescência, parece que algo sempre me puxava. Eu fui fazer... Nessa época, eu congregava na Quadrangular. Eu fui fazer o ITQ, o Seminário da Quadrangular. Eu fiz. Depois, eu fiz o ETAD da Assembleia de Deus. Eu fiz. E tal. Mas eu nunca quis. O pastor, na época, ele queria que eu assumisse uma igreja quando eu tinha 20 anos. Outro dia, 20 anos depois, semana passada. Ele queria que eu assumisse igreja. E eu sempre fugindo da música. Sempre falava mais forte. Aí veio essa fase do toque no altar, trazendo a arca. Aí mesmo que... Que foi algo natural. Para quem conhece, enfim, as ministrações. Eu chamo de ministração. Tanto na época do toque, agora também, como trazendo a arca. Não é só música. Você, de fato, ministrava nas pessoas. Pregava. Tinha palavra. Era algo natural mesmo. Já de... E por mais que eu fugisse, na verdade, eu sempre, sem me dar conta, eu já estava pastoreando. A gente tinha discípulos, sabe? Muitos discípulos. Células em casa. Coordenava, sabe? Liderava células. Evangelizava. Ia para a rua evangelizar. Ganhava muitas almas. Uma vez, nós batizamos quase mil pessoas em seis meses. Então, assim, ganhávamos muitas almas. Então, na verdade, a gente sempre fez de uma maneira não tão... E agora, de uns quatro, uns três anos para cá, para todo lugar que eu me mexia no Brasil, Deus começou a usar gente, sabe? Eu me lembro de uma palavra que eu recebi do apóstolo Luiz Hermínio. Depois, recebi de vários pastores no Brasil. O último foi... Nós fizemos uma conferência, a Conferência sobre as Águas, na IAU, que é a igreja que eu estava congregando, né? Congreguei os últimos anos. E eu levei, dentre outros, né? Levamos o Livres para Adorar, levamos a Nívia Soares e levei o pastor Luciano Subirá. No último dia de conferência, ele já tinha terminado de pregar. Ele pediu o microfone de volta e falou, olha, o que Deus me mandou te dizer, eu ia te dizer em particular. Mas Deus disse que tinha que ser num ambiente público com muitas testemunhas. Aí eu já gelei, né? Falei, lá vem. Jesus, né? Aí eu lembro logo da Irmã Dolores. Lá vem a Paulada. Aí veio e ele falou, olha, não tem mais como fugir, não dá mais. Isso foi o ano retrasado. Mesmo assim, eu ainda tentei dar uma enrolada. Sim, tampa aqui. É isso mesmo, Deus. Tenho certeza. Mas sobre as Águas Church, tem... Oito meses. Oito meses. Oito meses. Aí, oito meses atrás, eu falei, agora não tem mais jeito. Agora vai. Que lindo. E a gente começou em Nova Iguaçu, né? Temos nos reunido no Hotel Mont Blanc em Nova Iguaçu por enquanto, mas já alugamos um terreno porque o hotel já superlotou, já está pequeno e agora nós vamos começar a construir uma igreja. Agora, uma coisa que talvez muitas pessoas não conheçam, que já te acompanham, enfim, trazendo a arca, é um pouco da musicalidade pessoal também sua. Claro que ali a louvor e a adoração e Deus usa e como usa, né? A gente até, em outro programa, você esteve presente aqui com todo mundo e a gente foi um sucesso. Agora, parece que o seu gosto pessoal é muito brasileiro. É uma musicalidade muito nossa. Eu cresci ouvindo Vencedores, João Alexandre, eu cresci numa época onde a música mais tocada nas rádios não era aquela música congregacional que a gente conhece de louvor. Eu cresci ouvindo Vencedores, João Alexandre, Sérgio Pimenta. Ih, rapaz, agora você. João é complicado. Você que zumba de todos, do importante ao plebeu, você que é dono de tudo, até do que não é seu, você que... Aí vai, aí vai, o João não sabe fazer. Então, eu cresci ouvindo essa coisa, então assim, pegou, né? Não tem jeito, eu gosto de música brasileira, eu gosto de samba, eu gosto de coisas assim, E você tem um trabalho próprio, pessoal seu, solo, de samba, de samba pra Deus. Aí eu me prometi, falei, olha, eu quero resgatar essa fase. Eu queria que meu filho tivesse a oportunidade de ouvir coisas que eu ouvia, né? Ritmos que eu ouvia na minha infância, né? Eu queria que meu filho tivesse essa oportunidade de ouvir também. E essa geração, eu decidi fazer um CD de música brasileira há quase 10 anos atrás, acredita? Esse CD, Samba pra Deus, ele tem quase 10 anos, né? Olha aí. É. Ah, vamos fazer alguma coisa dele aqui pra gente lembrar. Opa. Ah, quando eu era menino, eu quis, quis cantar samba pra Deus. Ouvir, mas alguém cruel me disse que Deus não gostava de samba, e aí, meu coração, menino, chorou, e o que eu vou cantar com o meu? Senhor, se meu samba era o meu, melhor, me senti frustrado, triste, e só. Chorei escondido e enquanto escondido insistia, cantando pra Deus e batendo na lata vazia. Eu não saberia explicar a certeza que vinha, que Deus lá do alto ouvia, gostava e sorria. Ah, deixa eu cantar do jeito meu, e seu dançar vai ser pra Deus. Só pode dizer o que é isso, alguém que sentiu Deus ouve além de uma canção Sabe o que vem do coração O que há de errado em cantar um som do Brasil O que há de errado em cantar um som do Brasil Som do Brasil Uau, sensacional. Eita, Jesus, ó. Que música alta esse tudo. E Jesus da Glória. Eu acho que também com o Trazendo e com esse, você tem contato, ou teve acesso a muitos músicos da MPB brasileira que viram um projeto desse. E o que ficou engraçado foi, obviamente, pelos nossos relacionamentos, eu sou amigo de muitos músicos seculares. Claro. De música brasileira, como Nelson Faria, que pra mim é um mestre, um grande professor de violão. E ele tocou nesse CD. Eu te chamei. Uau, sensacional. E aí foi que tá a coisa. Eu recebo, eu ouvi o que eu ouvi de testemunhos de músicos. Outro dia eu fui parado, eu não sei, eu não vou citar o nome do músico, mas eu fui parado por um artista da música brasileira num aeroporto, dizendo que ele voltou pra Jesus, ele era desviado, ele voltou pra Jesus ouvindo o meu CD. Olha aí, ele falou, porque, e olha que é um camarada que já recebeu o CD de música congregacional, mas a música que ele se identifica é esse tipo de música. Então a gente ouviu muita coisa, eu ouço muitos testemunhos de músicos que cantam, né, que tem essa... Ó, fantástico. Que praticam essa seara. Vamos terminar esse bloco com mais uma? Vambora. Deixa eu cantar. Deixa eu cantar. Essa aqui é de um amigo que eu gravei nesse CD, o Stênio Marcius. Essa canção se chama Alguém Como Eu. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Qual é o show, me falando só? Dormiu tão pesado, fazia dor. Como ser a mestre, este sonho teu, sonhas como um rumo. Ser ousado pra nadar, mesmo onde não dá pé. É andar na contramão, saltar na escuridão. Isso é fé. Fé é rimar contra a maré, caminhar sem escorar. É esperança ao partir e a certeza de voltar. É sair da embarcação e andar sobre o mar. Enfrentar o temporal, crer que tudo vai passar. Fé é um dom que vem de Deus É o fundamento do que não tem explicação É o escudo de quem crer Fé não se explica com a razão Fé não se explica com a razão Swing! Essa é a swingueira. É. Você tem dois filhos. Tenho dois filhos. Um de 14. É menino? Menino. Ariel. O Ariel. Leão de Deus. Ariel quer dizer leão de Deus. Aí mãe, se você tá grávida, bota aí. Não me põe o leão. Leão de Deus, é forte. E agora... Samuel. Samuel, lindo nome, lindo nome. É o que escuta, né? O que ouve é Deus. De quatro. Dez anos de diferença. Dez anos de diferença. Você ajuda? Troca fralda? Rapaz, troca fralda. É mesmo, é. É presente no ar. Cozinha. E quero aquele pau que pai que fiz mamadeira. Cozinha. Em casa, aliás, eu gosto de cozinhar. Eu tenho meus dias de Masterchef. Tu já participou do espaço feminino, mas nunca te deram comida. Já, isso. Tem uma reclamação pra fazer? Vamos trazer agora pra cozinhar. Meu Deus. Aí eu vou junto também. Eu quero ver se o negócio funciona. Eu faço um risoto de limão siciliano. Eu faço um risoto de gorgonzola, irmão. O negócio é sério. Eu percebo que ele faz risoto, André. O risoto é outra coisa. O bom que ele sempre me convida. Eu sou o feedback. Isso aí tá... Bom mesmo? Legal, legal. Bom, os amigos não ajudam. Inclusive, já tem um tempo. Eu só venho pra comer. Inclusive, tem um tempo que a gente não vai lá, né? É. Olha aí, ó. Deus tá falando agora. Deixa Deus te usar, Varão. Poxa, agora, você viaja também. Mas eu sou um pai presente. Você já viajou muito, mas até acho que por causa de igreja local, você tá mais parado um pouco. A gente, inevitavelmente, tem que pisar um pouquinho no freio, porque, por exemplo, eu não saio mais aos domingos, nem às quartas. Domingo e quarta, eu, dia de regra, tô na igreja. E também tento ficar mais um dia na semana, o dia que a gente tá aconselhando, que a gente tá discipulando, né? Inevitavelmente, nessa fase da vida, a gente acabou pisando um pouco mais no freio. Assim, há 10, 15 anos atrás, às vezes, eram 20 agendas no mês. 15, no mínimo. E há pouco, então, assim... Agora, calma, o Ariel, de 14... Então, eu, na verdade, eu cometi crimes. Eu já me arrependi, já pedi perdão, já me reconciliou. Eu cometi crimes contra a minha família, assim, porque houve uma fase que nós, de fato, eram 20 agendas, eram 15, 18 agendas no mês. Qual foi o máximo que ficou longe de casa, assim? Um mês. Uau, 30 dias. Já cheguei a ficar um mês fora de casa. Então, o Ariel, eu tive que correr atrás do prejuízo pra pegar... Eu perdi muita coisa da infância dele. Ele trouxe pro time do pai? Claro, isso aí sim. Então, ele andou com o pai, andou desviado. É, ele andou desviado. Andou desviado um tempo, mas... Desviou pra quais caminhos? Não, ele desviou pro Botafogo. Ainda tá bom. Mas Deus... A Cruz trouxe ele de volta. Eu entendi. Você fala nisso, só por curiosidade. Você não... O time de futebol? É. Pra que... Um cidadão... Porque meu pai hoje mora em Belém. Jesus. Passou em Belém, cresci em Belém. Paysandu. Paysandu. Uma lista branca, a outra lista azul. Essas são as cores do papão da Curuzú. Meu Deus! Você tá, você tá. Quando eu mudei pra Belém, a gente foi morar na rua Travessa Curuzú, que é a rua do estádio. E aí, o Paysandu tava ganhando Libertadores, ganhou de todo mundo, ganhou aquela copa, não sei o quê. Eu falei, pronto. Ah, vai. Aí você, Paysandu, até hoje. O senhor é comigo, o senhor é comigo. Foi propagando enganoso aqui. Aquele ano, né? O senhor é comigo até hoje. Eu sou vascaíno, né? A gente vai herdando essas coisas dos pais. Eu sou vascaíno. Eu sou vascão. Eu gosto demais de futebol. Já levei meu filho. Rapaz, eu levei ele quando ele tava desviado. Foi assim. Teve uma... Desviado no futebol, tá, gente? Se você ligou agora, não é que ele desviou na rosa. Ih, rapaz, o filho desviou. Não, desviou. Porque era o seguinte, os amiguinhos da escola, tudo botafoguense. E naquela época, o Vasco não tava ajudando. O Vasco só perdendo. Bota fogo. E eu falei, meu Deus, como é que vai manter isso aí, senhor? Aí ele chegou um dia, pai, o senhor não vai ficar chateado se eu mudar? Eu falei, vou ficar muito chateado. Inclusive, você vai morar na casa da avó se você insistir nessa conversa. Vai torcer com ela lá. Videogame. Tu passou por toda essa fase, então, tu tá passando com ele. Ah, toda, dá isso aí, joga. Tu gosta de jogar videogame também? Eu não sou bom, não. Mas ele gosta de jogar. Mas aí, pra não perder o companheiro lá de jogo, eu jogo com ele. Jogo videogame de vez em quando. O seu primeiro instrumento foi clarinete. Clarinete, irmão. Tu toca tudo que é instrumento, um pouco? Não, hoje eu não lembro. Ele toca bem bateria, ele não toca nada. Eu não toco bem violão, irmão. Eu tenho que entregar. Vasa, entrega, ele não toca que é nada. Nem instrumento. Isso aí. Isso é o seu amigo. Você tá ouvindo? Não, não. Eu sou o vaso, o vaso, entrega. Come risoto, não lava o prato e ainda fala mal, né? Não é para mal. Vai, amigo de verdade. Não é isso que tem que ser amigo. Não dá pra trazer inimigo pra essas coisas. Quem vai falar mal? O amigo fala a verdade, né? Mas, enfim, violão clássico. Nada. Não, meu sonho era tocar violão clássico. Eu, assim, eu estudei um tempo, mas, assim, eu decidi me dedicar a compor. Era o que eu amava, era o que me pegava. É claro, eu estudei, teoricamente. Eu já toquei bem guitarra. Houve um tempo que eu toquei. Eu era viciado. Eu já cheguei a estudar. Dá um zoom, André. Eu estudava oito anos. Repete, né? Isso é um incrédulo. É um meme, né? Isso é um incrédulo. Isso é um incrédulo. Incrédulo. A gente podia ficar dez anos aqui também, conversar sobre a missão. Só que já tá acabando o programa. Quero agradecer, pastor. Querido, é uma honra. Pra quem também quiser visitar a Sobre as Águas Church, o endereço qual é? Isso, Avenida Doutor Mário Guimarães, 533, Hotel Mont Blanc, ao lado da Praça do Skate, em Nova Iguaçu. Domingo? Os cultos são às quartas-feiras, quartas às 20 horas e domingo às 19 horas. André, obrigado também pela sua presença. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui mais uma vez. O cara entra de intruso no nosso... Marca aí, produção. Risoto de limão siciliano no espaço feminino. Eu quero ver essa... E eu venho só pra coordenar e saber se tá legal. Entendi. Obrigado. Vamos terminar então com a música? Na dor de um coração que cala e se retrai ou grita como um trovão Deságua como um rio tem lágrimas no mar Se perde na escuridão Uh, 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 uh Uh, uh, uh É assim Dor que não se explica e que não quer ter fim Faz o dia anoitecer, no frio te contrair